Música Fala torcida pau-erense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás Está começando mais um programa das sete horas da manhã Aqui no canal Verdão Campeão, junto com o canal Verdão Campeão Reac E no começo do programa de hoje, eu quero agradecer ao amigo Raimundo Cruz de Jesus E ao amigo aí Sebastião Ferreira Sobrinho Muito obrigado por ajudar o canal Verdão Campeão Neste momento complicado, que Deus abençoe cada um de vocês E quem quiser ajudar de coração, com qualquer quantia Este momento complicado, final do mês aí, muito difícil pra mim Então quem puder ajudar aí de coração aí, com qualquer coisa O Pix está aí na tela E eu agradeço muito meus amigos palmeirense, cada ajuda de vocês Então, dê uma força aí para o amigo Jean do canal Verdão Campeão Então galera palmeirense, domingo tem clássico para o nosso grandioso Palmeiras Contra o Santos, vamos em busca aí, se Deus quiser Da segunda vitória consecutiva E a segunda vitória desta temporada Domingão clássico contra o Santos Vamos que vamos ganhar Torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras Galera palmeirense, a notícia bombástica Que o Rony aí está, não está aguentando a pressão As críticas da torcida palmeirense E o jornalista André Renner falou o seguinte Críticas em redes sociais faz Rony repensar futuro no Palmeiras O jogador quando lê nas redes sociais Que os rivais contratam super atacantes E o Palmeiras continua com Rony e Breno Lopes Sente muita ingratidão de quem escreveu isso O jogador está extremamente incomodado com as críticas A ponto de se chegar à proposta O Rony aceitaria sair do Palmeiras Meus amigos palmeirense Olhe bem, parece que essa notícia é verdade Não é notícia para provocar o ambiente do Palmeiras Parece que realmente o Rony falou isso Então vamos lá, meus amigos palmeirense Olhe bem, o Luan Que é muito, muito, muito mais criticado do que o Rony Nunca foi, em lugar nenhum, comentar um negócio desse Meus amigos palmeirense Como outros grandes jogadores O Marcão, que é mais velho, sabe O que o Marcão já foi criticado ali no Palmeiras Não é brincadeira, meus amigos palmeirense E o Rony vem falar uma coisa dessa Rony, se você quiser sair Pode sair Ninguém está segurando você lá no Palmeiras não Porque tem outros jogadores também Que são super criticados O próprio Breno Lopes é muito criticado Meus amigos palmeirense O Veiga O que o Veiga aguentou de críticas Antes do Abel Antes dele vingar com a chegada do Abel Não foi brincadeira, meus amigos palmeirense Inclusive eu pedi a saída aqui do Veiga Eu não acreditava mais no Veiga naquela época Ele foi emprestado Ele jogou no Palmeiras Foi emprestado para o Atlético Paranaense Jogou bem lá Voltou para o Palmeiras Não estava jogando nada Aí quando chegou o Abel Ferreira Foi quando ele começou a arrebentar E está até hoje arrebentando com a camisa do Palmeiras Então Coloca aí a sua opinião Torcedor palmeirense Sobre essa fala do Rony É para ele ficar chateado? É para ele falar que é ingratidão? Jogador de futebol é assim Você é ídolo Você fez história no time Mas se continuar no time E não estiver jogando bem Vai ser criticado meus amigos palmeirense O Dudu Tem muitos torcedores que criticam o Dudu Tem muitos torcedores que já pediam a saída do Dudu Porque acredita que o Dudu não está jogando mais nada Meus amigos palmeirense Então todos vão ser criticados Pode ter certeza Meus amigos palmeirense Olha o Veiga O Veiga deu uma declaração aí Meus amigos palmeirense Sobre o futuro dele Ele falou o seguinte Eu tenho minhas ambições Mas prefiro guardar para mim Essas questões de que chegam e falam em proposta e tudo mais Eu acho que estou focado Estou muito feliz no Palmeiras Isso eu deixo para o meu pessoal cuidar Acho que não é um assunto que eu quero tratar Estou focado em fazer história no Palmeiras Daqui a pouco temos mais uma final E quero ganhar mais esse título Então acho que esse é o meu foco Falou aí o Rafael Veiga Meus amigos palmeirense Grande Rafael Veiga Não é como o Gustavo Scarpa Que falava o tempo todo Que o sonho dele era ir para a Europa Meus amigos palmeirense O Veiga tem as ambições dele Mas deixa guardado dentro dele Dentro dele O foco dele é fazer mais história no nosso grandioso Palmeiras E esse merece o nosso respeito Meus amigos palmeirense Galera palmeirense Abel Ferreira Abel Ferreira pede mais um reforço Abel Ferreira pede mais um atacante Ele quer um centroavante Meus amigos palmeirense Abel revela Preocupação E cobra reforço no Palmeiras Gostaria de ter Depois da vitória do Palmeiras Diante da Internacional de Limeira O treinador Abel Ferreira Concedeu entrevista coletiva E revelou preocupação Com a volta do atacante Hendrick O jogador está disputando aí o pré-olímpico Com a seleção brasileira E viajará para a Espanha em breve Onde se apresentará Em seu novo clube Real Madrid Segundo Abel O elenco do Palmeiras Precisa de um terceiro elemento ofensivo Meus amigos palmeirense O Abel falou o seguinte Não sei com que cabeça o Hendrick vem Se vai estar no Palmeiras Ou no Real Madrid Sei que o clube deve ir atrás De uma opção para ele Vai chegar e daqui a pouco Está no Real Madrid Estamos discutindo internamente Para quando for embora Ou antes Ou até antes Neste momento percebemos As características Na troca do Hendrick Gostaria de ter um jogador De referência Vamos ver se é possível buscar Sabemos o quanto é difícil Temos algumas soluções Não sei se vamos conseguir chegar Mas precisamos De um terceiro elemento Disse o Abel Ferreira Meus amigos palmeirense Então está claramente Que o Abel Ferreira Quer um centro avante Quer um cara fixo Lá na frente Meus amigos palmeirense A onda a gente aqui Já vem falando isso Há bastante tempo Meus amigos palmeirense Ele ainda falou Que tem um Flaco Lopes Que gosta do Flaco Lopes Que é para ter paciência Com o Flaco Lopes Que ainda citou o Veiga Que o Veiga demorou Para engrenar E pode acontecer A mesma coisa Com o Flaco Lopes Mas vamos ser bem sinceros Meus amigos palmeirense Será que o Flaco Lopes Vai virar ainda Um grande jogador No Palmeiras? Eu tenho minhas dúvidas Meus amigos palmeirense Não vou desacreditar Ele tem potencial Pode sim virar Um grande centro avante A gente espera Que aconteça isso Mas fico meio assim Meus amigos palmeirense Então Diretoria do Palmeiras Vamos mexer os pauzinhos Vamos abrir o cofre do Palmeiras E vamos atrás desse centro avante Pelo amor de Deus O Abel está certíssimo Logo logo O Henrique vai embora Para o Real Madrid A gente não sabe realmente Como o Abel falou Como vai voltar o Henrique Em que cabeça ele vai estar E pode ter certeza Que a cabeça do garoto Só vai estar Lá no Real Madrid Meus amigos palmeirense Então Vamos aguardar E ver se essa diretoria Horrível Medíocre Faz alguma coisa Meus amigos palmeirense Então Vamos ouvir A voz do torcedor palmeirense Que tem voz e vez Aqui No canal E o primeiro áudio de hoje É ela Nossa torcedora raiz Nossa grande amiga Marina Alva Vamos ouvir Jean, meu querido amigo Boa noite Ou melhor dizendo Bom dia Estou passando novamente No seu canal Para falar do nosso Querido e amado Palmeira Onde o nosso querido E amado Palmeira Jogou E Ganhamos o jogo O jogo não foi 100% Mas É começo de Começo de jogos ainda A gente não pode reclamar E muito menos eu Que não sou de reclamar O nosso goleiro falhou O nosso zagueiro Gustavo Gomes Mas quem é que não falha Quem é que não erra Então eu não vou criticar Nem o nosso goleiro E nem o Gustavo Gomes Mas eu estou passando também Somente para falar Para todos os torcedores palmeirenses Que chegam a mandar áudio para você Ah, o Palmeira não vai ganhar nada esse ano Ah, o Palmeira não vai ganhar Palmeira não ganha Palmeira não vai ganhar nada esse ano Porque não trouxe jogador Não contratou jogador de nome Jogador pesado Jogador isso e aquilo outro Quero falar para você Jean Que nós ganhamos Libertadores Ganhamos Brasileirão Ganhamos nove títulos E nós não tínhamos um jogador importante Todos os jogadores que estão aí Que estão no Palmeira Foi que fez com que nós Ganhassem nove títulos Então os torcedores Pare de ficar Pegando no pé do Palmeira Pegando no pé do Abel Ferreira Ah, o Abel Ferreira não sabe mexer Gente, quem é o treinador É o Abel Ferreira Se ele bota um jogador para jogar É porque ele tem fé E tem confiança Que aquele jogador vai dar certo Tá Vocês que são torcedores De verdade Jamais manda áudio Para o canal do Jean Falando Ah, o Palmeira esse ano Não vai ganhar nada Ah, o Palmeira não vai ganhar esse ano Gente, vocês não Vocês pensam muito Muito negativo, hein Um empate Um empatezinho Vocês já estão achando Que o Palmeira não ganha nada Pois eu sou palmeirense Com muito orgulho Com muito amor E eu não desisto Eu já falei isso para vocês E vou falar mais uma vez Eu palmeirense do jeito que eu sou Eu só desisto Que o Palmeira não ganhe um título Que o Palmeira não ganhe um jogo Quando o juiz apita E tira o apito da boca E coloca no bolso Aí sim eu digo Hoje o Palmeira não ganha Esse jogo Mas de ganhar o título Nós vamos ganhar Esse ano nós vamos ganhar Para começar nós vamos ganhar O jogo que vai ter no dia 4 Com o São Paulo Nós vamos ganhar Se Deus quiser O Paulistão Nós vamos ganhar o Brasileiro Nós vamos ganhar a Copa do Brasil Tomara Meu áudio está muito grande Eu quero pedir desculpa A você e a todos Manda um abraço em geral Para todos os meus amigos palmeirense Tá Uma boa noite Fique com Deus Grande abraço Minha amiga Marinalva Sempre representando aí Sempre falando muitas coisas A nossa torcedora raiz Nossa grande amiga Marinalva Grande abraço Minha amiga palmeirense É isso aí Eu fico triste Quando eu vejo Esses torcedores aí Por conta de um jogo Quando fala Ah Não vamos ganhar Nada neste ano É inacreditável Como é que o cara Fala um negócio desse Por causa de um jogo Meus amigos palmeirense O Palmeiras É inacreditável O Palmeiras Quando a gente Já tinha jogado A toalha No ano passado Vocês lembram A gente tinha jogado A toalha Até o jogo Antes do Curitiba Ninguém Ninguém Não tinha um Não venha dizer Que tinha um não Não tinha um palmeirense Que acreditava Naquele momento Antes da arrancada Do Palmeiras Que foi antes Do jogo do Curitiba Que acreditava Que o Palmeiras Iria ser campeão Brasileiro Meus amigos palmeirense E foi Tô nem aí Se o Botafogo Pipocou ou não Mas o Palmeiras Fez a parte dele E foi campeão Brasileiro Pela segunda vez Consecutiva Meus amigos palmeirense Então Assim As críticas Sobre reforços As críticas De ter medo Do elenco Do Palmeiras Por querer Mais jogadores Eu entendo E faço Também aqui No canal Verdão Campeão Mas falar Que não vai ganhar Nada Aí Tá de brincadeira Meus amigos palmeirense E nossa amiga Marina Alva Tá coberta De razão Em falar tudo isso Meus amigos palmeirense Então Vamos lá Para o próximo áudio É o nosso amigo Aí Gabriel Grande Gabriel Da Barra Funda São Paulo Vamos ouvir Muito boa noite Eu fico Serei muito breve Agora Se não posso Ter alguma coisa Se não posso Desmaiar E dizer Ou dizer Só uma coisa Que não aguento Ou falar mais E você acrescenta O que puder acrescentar É muita dose É uma dose Cavalar O Palmeiras Jogar na mesma partida Bruno Henrique Bruno Aliás Bruno Henrique não O Breno Lopes O Flaco Lopes E o John John Eu não vou Agora vou ter um negócio aqui Então Só vou falar isso Por hora Meu nome é Gabriel Da Barra Funda O Deputado Estão São Paulo Valeu aí Grande Gabriel Da Barra Funda São Paulo Um grande abraço Para você Meu amigo palmeirense Eu concordo plenamente Breno Lopes Flaco Lopes E o John John É brincadeira Com a cara Do torcedor palmeirense É por isso Que as críticas Aparecem Por isso Que precisamos De jogadores De qualidade Porque quando entra O John John Me dá um desânimo Tão grande Meus amigos palmeirense Quando entra aí O Breno Lopes O Flaco Lopes Aí mais ou menos É Mas Breno Lopes Quando entra Ele Às vezes faz gols Mas quando ele começa De titular Pelo amor de Deus Meus amigos palmeirense Agora o John John Eu não suporto Esse garoto aí Pra mim Não joga nada Meus amigos palmeirense Não sei nem porquê Não empresta esse garoto Mas sabe porquê Não empresta o John John? Sabe porquê? Porque não tem O substituto Para o Veiga E o substituto Do Veiga É o John John Meu amigo Gabriel É inacreditável E concordo Com tudo Que você falou Meu amigo Gabriel Vamos lá Para o próximo áudio É o grande Vanderlei De Porto Ferreira Interior De São Paulo Vamos ouvir Bom dia Jean É o Vanderlei Da cidade de Porto Ferreira Interior De São Paulo Jean Quarta-feira Passamos um susto Achei que o Palmeiras Ficaram os dois a dois Ainda bem que o Rony Fez aquele gol E golaça Ligou o Salvador Lá Lá Mas vamos Continuar aí Acreditando no nosso verdão Para que possa Continuar fazendo Grandes competições E o importante de tudo Ganhar título Eu creio que o Campeonato Paulista Que nem muito Você tem falado Muitos comentários Muitos inscritos No vídeo Que é um laboratório E a verdade Que o Abel está fazendo É claro que Quando chega no mata-mata A gente não quer perder Para os rivais Se poder ganhar o título Ainda é melhor Mas é um laboratório Jean, mas está bom Quero mandar um abraço Para você Para sua esposa Juliana Vidal Para a torcedora Raiz Marinalva Para o José Marçal De Uberlândia Então o Indebé Aqui de São José do Rupardo O Pedro De Campinas E também o Sebastião Ferreira De Maringá Do Paraná Que Deus abençoe Todos vocês Jean E principalmente você Esse amigão que você é E sempre dá liberdade E dá voz e vez Para nós aqui no canal Verdão Campeão E um abraço Para todos os palmeirenses De todo o Brasil Todos os inscritos Que são muitos né Não tem como falar o nome De todos aqui Mas um abraço para todos Do Vanderlei de Porto Ferreira Quem tem mais tem 12 Jean Quem não tem Vai correr Vai correr muito Avante palestra Avante palestra Grande abraço Meu grande amigo aí Vanderlei de Porto Ferreira Interior de São Paulo Tamo junto E é nós Meu amigo palmeirense Pois é Graças ao Rony O Palmeiras ganhou a partida E somamos aí Três pontinhos Importante aí No campeonato paulista Meus amigos palmeirense O Abel está fazendo sim Esse começo aí De laboratório Fazendo alguns testes Testando ali Alguns jogadores Isso é bom Isso é bom Meus amigos palmeirense No último jogo aí Ele já colocou aí O Aníbal Colocou o Bruno Rodrigues Colocou aí O Luiz Guilherme Dando oportunidade aí A outros jogadores Meus amigos palmeirense E está tentando aí Achar uma solução Para esse time aí Poder jogar bem Meus amigos palmeirense E aquela coisa Como eu sempre falo aqui né Campeonato paulista Ganhamos dois Queremos ganhar novamente Queremos Mas se não ganhar Eu vou ficar com raiva Eu vou sair criticando Todo mundo Não vou Porque o foco do Palmeiras Nunca foi campeonato paulista É aquela coisa Quando chega na fase Do mata-mata E pega um clássico A gente não quer perder A gente quer ganhar E no ano passado Não teve clássico Os nossos rivais Foram tudo eliminado E o Palmeiras Foi lá campeão paulista Mais uma vez Meus amigos palmeirense Então vamos focar Nessa fase aí Na primeira fase Vamos ver aí Torcer e apoiar Acreditar aí No que o Abel Está planejando Para depois a gente ver O que é que a gente pode fazer E criticar Se tiver alguma coisa errada Meus amigos palmeirense Então Vamos lá para o próximo áudio É o grande amigo aí Sebastião de Maringá Vamos ouvir Olá meu amigo Jean Boa noite Aqui é o Sebastião De Maringá, Paraná Ó Jean Eu quero falar bem sério Para você E toda a torcida Que conhece Quem tem mais Tem 12 Quem não tem Corra atrás E então Jean Eu quero deixar aqui Minha opinião Sobre o O seu vídeo Que você gravou E falando do Rony Eu vou dar minha opinião Aquele que contratar O Rony Leva o Breno Lopes De brinde Essa é a minha opinião E Jean Quero saber também Qual a opinião Também dos outros Torcedores aqui Pode comentar nos áudios dele Sobre isso aí Na minha opinião é essa Quem compra o Rony Leva o Breno Lopes De presente Como assim E pode levar até o Luan Também se quiser Mas então Jean É nóis Estamos na parada Começamos com o empate No segundo a vitória E vamos para esse Paulistão aí Os gambazinhos Conseguiram ganhar de novo A copinha né Jean Mas deixa eles pra lá Com essa copinha né A copinha só tinha valor Mas roubaram o Cruzeiro Roubaram o Cruzeiro Os copinhas não tem mais valor não Mas é nóis Jean Quero mandar aqui um abraço Pra nossa grande Torcedora raiz Que é a Maria Rava Wanderlei de Porto Ferreira E também um outro Ouvinte seu amigo também De Obergando Acho que é o José Massa Que lembrou do meu nome Esse dia Quero mandar um abraço Pra ele também Eu moro aqui em Maringá também Mas fui nascido em Espírito Santo Lá naquelas Beiradas de mina Com Espírito Santo Mantendo uma psicolatina Sou capixaba Mas é nóis Quem tem mais Tem aquilo que eu falei É só doce Quem não tem Vai ter que correr atrás Corre Não vai morrer lá no Brás Corre muito Avante palestra Começou aí com empate Onde a gente não gostou Quase empata também Contra a Índia de Limeira Mas graças a Deus aí Ganhou E vamos em busca aí De mais uma vitória Se Deus quiser No domingo aí No clássico Contra o Santos Aqui no Allianz Parque A gente tem tudo Pra ganhar essa partida Meus amigos palmeirense Engatar aí Mais uma vitória Se Deus quiser Meu amigo Sebastião Agora como assim? Se vender o Rony Se vender o Rony Vai de brinde O Breno Lopes Eu não consegui entender aí Esse brinde aí não Meu amigo Sebastião aí Assim Quando você falou assim E se quiser o Luan Eu concordo também Quem quiser comprar Assim Eu entendi Você quis fazer uma promoção Compra o Rony E vende brinde O Breno Lopes E se chorar Mas um pouquinho Vem o Luan também Seria espetacular Meus amigos palmeirense Porque Quem falar que não queria isso Tá de brincadeira Quem não queria Um centroavante bom No lugar do Rony Quem não queria Um grande ponta De qualidade E habilidoso No lugar do Breno Lopes Quem não queria Um grande zagueiro No lugar do Luan Eu aposto que Todo torcedor palmeirense Queria isso E a gente também Quer isso A gente pede aqui A gente quer um elenco Mais forte A gente quer jogadores De mais qualidade Mais qualidade Então é só isso aí As críticas Sobre esses jogadores Meus amigos palmeirense Então vamos lá Para o próximo e último De hoje É o grande amigo aí Nunca mais tinha mandado Áudio ao amigo William Vamos ouvir Bom dia Bom dia Bom dia Obrigado meu amigo William É para pegar dinheiro É para querer queimar você Mas não consegue Não Deus é fiel A todo momento E referente ao Palmeiras O Gabriel está fazendo os testes Mas o Aníbal arrebenta Aquele cara É top Ele vai jogar muito Essa temporada E do demais Mandar um abraço A todos os amigos palmeirense Nossa amiga Raiz Marinal A você A sua esposa E que Deus continue Abençoando vocês aí Que essa fase está acabando Já Está acabando Se Deus quiser A vitória é maior ainda Beleza meu amigo Um abraço Quem tem mais tem 12 Quem não tem Corre atrás Valeu meu amigo William de São Paulo Um grande abraço Para você E muito obrigado Vai ajudar o canal Verdão Campeão Eu agradeço demais Meu amigo palmeirense É Se Deus quiser aí Logo vai chegar O dia 19 de fevereiro E a partir do dia 19 As coisas vão melhorar Se Deus quiser Meus amigos palmeirense aí Vamos que vamos Dia a dia A gente chega lá Com muita calma E com apoio e ajuda de vocês A gente vai passar O pior momento aí Complicado aí Do canal Verdão Campeão Então Grande abraço Meu amigo William Tamo junto E é nóis E que você possa mandar Mais áudios Futuramente aí Para falar do nosso Grandioso Palmeiras Então galera palmeirense A gente vai ficando por aqui Agradecendo a participação de vocês Uma ótima sexta-feira Para vocês E você que ficou aqui Até o final No momento do ao vivo Ajuda aí o seu amigo Jean Qualquer quantia Um real Dois Três Quatro Cinco Dez Quinze O que você puder mandar O Pix está aí na tela E você ajuda O seu amigo Jean do canal Verdão Campeão E você Que está assistindo também Depois do ao vivo À tarde À noite Ajuda aí o canal Verdão Campeão Com qualquer quantia A gente agradece muito Meus amigos palmeirense Então Um grande abraço Para vocês Uma ótima Sexta-feira Fica com Deus E avante Palestra Fica com Deus Fica com Deus Amém